Olá galerinha do Brinquedo Surpresas! Hoje vou estar trazendo mais um vídeo para o canal e hoje galera eu estou muito animado porque galera foi revelado oficialmente o tema da atualização 1.19 galera, isso mesmo acabou agora mesmo o Minecraft Live, beleza galera? Assim que enxergar o Minecraft eu já resolvi gravar esse vídeo aqui porque eu quero ser um dos primeiros a trazer esse vídeo, beleza galera? Então já vai deixando o seu like aí embaixo, deixa muito like mesmo, beleza? Se inscreve no canal caso você não for inscrito e ativa o sininho das óticações para você não perder nenhum vídeo, beleza pessoal? Bom, galera, é o seguinte, foi revelado o tema da atualização 1.19, mas antes de falar para vocês qual é o tema, eu quero falar para vocês qual foi o mob vencedor do Minecraft Live, galera? Para quem não sabe, eu estava concorrendo 3 mobs aí para vencer, galera, eu vou deixar mais deles aparecendo para vocês, aí tinha o Glare, o Lay e o Golem de Cobre, beleza? Desses 3 mobs, o mais votado chegaria ao jogo e o mob que chegou foi o mob Alei, que é esse aí que está aparecendo na imagem, galera? Sim, esse mob venceu, beleza? Teve votação, aí ele foi o mais votado, né? Eu estava na torcida por ele e eu curti bastante que ele chegou, que ele vai chegar ao nosso jogo, beleza galera? Então agora vamos aí para o tema da 1.19. Bom, o tema da atualização 1.19 será o Minecraft The World Update, que trazendo fica a atualização selvagem, isso mesmo, galera, teremos uma atualização selvagem aí no Minecraft, galera. E foram reveladas algumas coisas bem interessantes e eu vou colocar aqui para vocês, beleza? A primeira coisa que foi revelada foi o barco com baú, isso mesmo, galera, finalmente os barcos com baú vão chegar ao nosso jogo. Para quem não sabe, tinha rumores que esse item poderia chegar desde 2018 e em 2019 houve uma votação de biomas e caso o Pantano ganhasse, chegaria o barco. Porém, como o Pantano não ganhou, não chegou esse barco, galera, porém teremos aí o barco futuramente com o baú. Galera, eu curti demais isso aqui, sério, é muito legal saber que agora a gente vai poder transportar itens, beleza? Assim, é um negócio muito bacana, muitas pessoas vão falar, ah, é uma coisa, é que besteira, aí o Shooker Box, sim galera, mas o Shooker Box é outra coisa, beleza? E galera, eu creio que possa ser implementado outros itens, tá ligado? Tipo uma Crash Table ou uma Fornalha, porém foi revelado até agora só o barco e galera, eu curti demais isso aí, uma adição aprovada para mim aí, beleza galera? Outra coisa que foi revelada foi o novo tipo de árvore, né? O manguezal, pessoal, o manguezal será o novo tipo de árvore encontrado nos pântanos. Essa é a árvore que terá o galho na água, isso mesmo galera, é bem parecido com essas árvores aí da Vida Real, beleza? E assim, vai abrir um novo leque de possibilidades, a gente vai ter aí novas variantes de lajes, escadas, enfim, todas essas coisas aí que vocês já sabem, beleza? Isso aí é uma coisa que também já deveria ter sido chegada, adicionada ao jogo em 2019, caso o pântano ganhasse, porém como o pântano não ganhou, não tivemos a adição dessa árvore. O fato é que agora vai chegar na versão 1.19, beleza? E a última novidade confirmada foram o bloco de lama, galera, isso mesmo, teremos agora o bloco de lama. Eu sinceramente curti demais isso aí galera, o bloco de lama será encontrado nos pântanos, certo? E ele basicamente é um bloco aí, não foi confirmado se o personagem vai poder afundar nesse bloco e outras coisas. Porém o que a gente sabe é que vai dar pra construir tijolo, beleza? Vai dar pra construir blocos aí feitos de lama, isso mesmo galera, você vai conseguir criar uma casa feita de lama. Olha só que legal galera, insano, beleza? E bom galera, pra fechar o vídeo, né, foi confirmado que essa atualização vai estar disponível em 2022. Isso mesmo galera, em 2022 a gente vai ter essa atualização ao nosso jogo. Não foi dado a data exata, beleza? Mas eu creio que lá pra metade de 2022. Por quê? Porque a atualização que teve no play ficou pro começo do ano que vem, tá? Então eu creio que a atualização 1.19, logicamente, deve chegar e ir lá pra metade do ano que vem, galera. É isso pessoal, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Vocês curtiram o tema da 1.19 ou não? Deixem nos comentários galera, eu particularmente adorei a versão 1.19, tema dessa atualização, beleza? Então é isso aí galera, espero que tenham curtido. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fui!